Bora! Bora, banda! Chama na gaita, socorreiro! Parei de cedo, mas também Será que agora não vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa Pegando o outro aí Por você ficar com a pessoa? Já ouviu, já esqueci a dama que eu tava Eu me ia ficar na lumeira e passar Com sua beira na noite E o malamento me constrabe Repara aí! Enquanto o sol me pare de voltar Seca, se eu não lhe serei Eu me, você me, eu me Qual é, bom? Enquanto o sol me pare de voltar Seca, se eu não lhe serei Eu me, você me, eu me Chama na gaita, socorreiro! Chama na gaita, socorreiro! E não vou, não! Já esqueci a dama que eu tava Eu me ia ficar na gaita, Eu sou te, não lhe serei Eu tava até muito mais Que o grave Enquanto o sol me pare de voltar Seca, se eu não lhe serei Eu me, eu, você me, eu, 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 eu do Ryan Tô com a gaita, socorreiro! E não vou você me, eu, 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 eu serei Bora, meu filho, chamar a sua guitarrinha de milhões Bora, minha rena, bora, minha rena Chega Bora agora com a música